Música Galera Elite está aqui gravando a focalização das mulas Olha o que me aparece ali na frente Olha Olha o que me aparece ali galera Estou caçando aqui né Fazendo a missão para focalizar os bichos E o que que me aparece ali Chamou, eu fiz um chamado E daí estou vindo aqui bem de boa Bem de boa Quando me aparece o que? Mais uma maiadinha A outra morreu lá embaixo Que da hora Cara, dias que eu não pegava uma mula dessa Mais uma malhada aí para a coleção Fazer aquela velha print né Para registrar para a galera E mostrar aqui para vocês Mais uma mulazinha malhada Evento de Halloween 2017 E aí me aparece Este animal de presente aqui ó Usei a 30R Olha ali ó Calma aí Está na descida que está difícil de arrumar Vamos aplicar aqui um refeito Acho que aqui está bom Normal E é isso Mais uma mula malhada para a coleção E a outra que eu atirei ó Está lá Marreu a bichinha Para vocês aí Boa sorte O evento está muito bacana Deu corpo nessa outra aqui Mas foi Ó que lua da hora galera Contemplem a lua do Halloween 2017 Mapa de Timber Gold Caçada noturna Aqui ó Não muda É 4 e 15 da manhã A outra aqui ó Tome Então é isso Vamos que vamos Boa sorte para vocês Fui Boa sorte